Olá, minha gente! Hoje vamos dar continuidade com a nossa série de vídeos Histórias e Memórias do Baitaba 90 anos. Aqui estamos na Avenida Beira Rio, o lugar de partida que é a casa da minha avó, onde me traz também muitas lembranças desse espaço. Logo em frente nós temos o Rio das Contas. E aqui a gente vai estar caminhando um pouco sobre o cais da Avenida Beira Rio. Vou estar trazendo para vocês algumas histórias e memórias desse lugar. Ali à frente a gente pode observar um pneu, um pneu de caminhão. Isso traz muitas lembranças, porque geralmente as pessoas que moravam nesse espaço aqui não tinham água encanada, então o rio era a fonte dessa água para estar lavando os pratos, lavando roupa. E esses pneus serviam de base para isso. Ali à frente também nós temos uma que chamava de ilha. Eu lembro da minha infância, os meus irmãos me levando na Caconda para essa ilha onde eles jogavam futebol, passavam geralmente os domingos ali. Era um momento de distrações, né? Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Se você está ajudando a conhecer o canal e a trazer mais informações sobre o empaicado, a região também para você. Aqui, logo à frente, também tinha vários outros pneus, como aquele que eu acabei de mostrar para vocês, só que hoje eles não estão mais, né? Só ficou aquele solitário lá para lembrar. E aqui também, nesse local. Foi o local onde eu comecei a dar os meus primeiros nados, né? Comecei, aprendi a nadar por aqui. Venha sempre com a minha irmã. Às vezes, né? Faltava água na minha casa e eu torcia que faltasse água para a gente estar indo até o rio, aproveitar e tomar banho. Não era para lavar os pratos em roupa, não. Era mais para tomar banho mesmo. Aqui no caso, também a gente vai caminhando e vamos observando a cidade que vocês estão vendo ao lado. É a cidade de Ornão Leal, nossa cidade irmã, nossa cidade vizinha. O rio também nos traz muitas lembranças em observar que em determinado período era uma fonte de sustento para a maioria das famílias, né? Principalmente as famílias que se concentravam nos bairros periféricos da cidade. Tinha aí no rio a sua fonte de sustento, né? Com a pesca das perucas, dos peixes. Mas já ajudava tanto para o alimento da sua casa como alguns também acabavam vendendo dessas iguarias, né? Que eles pescavam, capturavam aí no rio. Logo ali à frente, nós temos o que eu conheci como o canal de Dona Helena, né? Comecei, como eu falei para vocês, comecei a nadar em um pontinho um pouco mais lá atrás. E aqui nesse canal já era um momento de aventura, né? A gente subia, ia caminhando pelas pedras e depois descia aí nesse canal. Já parava um pouquinho mais à frente, né? Lembro de momentos muito divertidos aqui. E assim, nem sempre minha mãe permitia que eu viesse ao rio, mas às vezes a gente dava aquelas capulidas, né? Para tomar banho de rio achando que quando chegasse em casa não ia ser descoberto. Mas como é que não se descobria, né? A pele toda cinzenta, os cabelos lá em cima e os olhos vermelhos. Então era na certa descoberta, né? As nossas peraltis. Deixa nos comentários qual a sua história, quais as suas memórias, lembranças também que você tem aqui desse rio das contas. Nos períodos das enchentes também, eu lembro que acabávamos confeccionando um gererê, né? Que era, pegava uma roda de bicicleta velha, tirava aqueles aros, colocava uma redinha nela e aí arrastando, né? Esse gererê aqui bem próximo aqui ao cais. Então vinham muitas curucas, peixes também, às vezes vinha e era uma festa, né? Nesse período também. fazendo essa pescaria em famílio. Bom dia, tudo bem? Ali à frente nós temos já um pouco da ornamentação, né? Do São João. A festa de São João aqui da cidade é uma também das festas típicas do município, né? Nós vimos no vídeo passado sobre a festa do padroeiro, da cidade que é de Santo Antônio. Vimos ali um pouco da ornamentação também na praça de Santo Antônio. Quem não viu pode estar lá conferindo. E aqui a gente está observando já um pouco da ornamentação para o São João de 2023, que vai ser realizado aqui na Avenida Beira Rio, um local realmente tradicional da cidade, né? As festas já ocorreram em alguns outros momentos na Praça Cultural, mas faz parte da tradição do município que essa festa seja realizada aqui na Beira Rio. E também me traz muitas lembranças desse período, porque era um período em que minha mãe sempre trabalhou nessas festividades. Ela colocava barraca, vendia algumas comidas típicas aqui da nossa região, algumas bebidas também. e a gente sempre ajudou ela nesse período, nesse espaço aqui do CAIS. Então, nesses momentos onde tinha essa parte de ornamentação, haviam várias barracas aqui desse lado, que era padronizada pela prefeitura. E ela trabalhava nesse período, nesses dias de festas. E nós sempre estávamos aqui também, trabalhando junto com ela para termos aí o sustento, ajudar, colaborando no sustento da nossa família. como vocês perceberam, o circuito ainda não está todo organizado, mas vimos aí a equipe da prefeitura municipal, a todo vapor, desenvolvendo aí as ações necessárias para finalizar esse circuito aí da festa desse ano de 2023. que é isso. E aí que é isso. É isso. Estamos nos aproximando agora do centro de canoagem de Baitava Esse centro é o principal celeiro de atletas da canoagem no Brasil E fica aqui no nosso município Está situado aqui no sul da Bahia E ele é considerado uma referência mundial para a formação de atletas Na modalidade da canoagem Assim, a gente vai para o centro de canoagem Ele é protagonista na formação de atletas Como o Izequias Quiroz Que é o nosso medalhista das Olimpíadas de 2020 Além dos atletas da canoagem de Baitava Atletas de alto rendimento O centro de canoagem de Baitava integra também um projeto rimando do sul No litoral sul aqui da Bahia De ensino de canoagem para mais de 360 crianças e adolescentes de 7 até 18 anos Em Baitava nós temos 90 crianças participando dessas aulas e treinos nesse espaço Desde que ali vem um futuro medalhista olímpico Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com aquele conterrâneo que precisa matar um pouco da saudade da terrinha Vejo vocês no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir E se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com aquele conterrâneo que precisa matar um pouco da saúde